Olá, eu sou o Gê Santos, eu sou o presidente da ONG Para Todos de Itacoaxetuba, na região do Alto Tietê. A ONG Para Todos, ela é a idealizadora e organizadora da Parada do Orgulho LGBT de Itacoaxetuba, que no ano de 2020 completaria sua 14ª edição. A ONG Para Todos, ela desenvolve durante todo o ano ações informativas, principalmente no dia 17 de maio, que é o dia municipal de combate à LGBTfobia em Itacoaxetuba, seguindo as outras cidades e o mundo nesta lembrança de data. A gente também desenvolve atividades sociais junto à Casa Aberta, para que a população nos entenda também como participantes de movimentos sociais. A Associação Para Todos, ela tem como objetivo principal difundir uma visão sobre os LGBTs que nós não temos. Itacoaxetuba tem o segundo maior polo de prostituição de travestis e transexuais, então a gente tem desenvolvido ações importantes para o enfrentamento de inserção de travestis e transexuais no mercado de trabalho, nós enfrentamos cotidianamente a invisibilidade pelo poder público, então a gente tem lutado para que a Câmara de Vereadores aprove mais projetos de lei que nos insiram nas políticas públicas efetivas no município de Itacoaxetuba. Além disso, nós desenvolvemos ações conjuntas com os comerciantes da cidade para empregar a população LGBT que vive à margem da sociedade. Obrigado por assistir!